Eu achando Eu achando que ia te esquecer Mas na minha mente Só da você Fez um jeito diferente Um jeito envolvente Que não dá pra explicar Essa tua subidinha Essa tua decidinha Que não paro de pensar Sobe Desce devagar Já tô ficando louco com o seu parará Já tô ficando louco com o seu parará Sobe Desce devagar Já tô ficando louco com o seu parará Já tô ficando louco com o seu parará Não para Não para de me maltratar Eu achando que ia te esquecer Mas na minha mente Só da você Fez um jeito diferente Um jeito envolvente Um jeito envolvente Que não dá pra explicar A essa tua subidinha Essa tua decidinha Que não paro de pensar Sobe Desce devagar Já tô ficando louco com o seu parará Já tô ficando louco com o seu parará Sobe Desce devagar Já tô ficando louco com o seu parará Já tô ficando louco com o seu parará Sobe Sobe Desce 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 devagar Já tô ficando louco com o seu parará 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 Não sobe, desce devagar Já tô ficando louco com o seu pararará Já tô ficando louco com o seu pararará Não para, não para de me maltratar Não para de me maltratar